Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como editar o arquivo .htaccess no HPNium pela hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site dohostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar e com isso vai ser aberto o painel de controle da nossa hospedagem. E aqui, logo no meio, vai ter três botões de atalho. E o que você vai fazer é acessar o botão chamado gerenciador de arquivos. Se você desejar, você pode vir pro lado da esquerda também, na opção de arquivos, clicar e acessar pelo gerenciador aqui. Ambos funcionam. Então basta clicar no botão escrito gerenciador de arquivos pra acessar. Com isso, será aberto a página do gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Então tá aqui aberto o gerenciador. E o que iremos fazer é vir na pasta chamado public underline.html, que é a pasta onde ficam os arquivos do nosso site. Então eu vou clicar. E ao clicar ele vai abrir a pasta do nosso site. No caso aqui, o meu site eu não tenho nada. Ele fica com a página padrão da Hostinger. Aqui eu não tenho nenhum arquivo muito importante pro meu site funcionar. Entretanto, se você utilizar o WordPress vai aparecer aqui. Se você tiver um site HTML ou PHP vai aparecer aqui. E o que iremos fazer é procurar o arquivo .htaccess. No caso aqui, eu vejo que eu não tenho nenhum arquivo .htaccess. Que em muitos casos ele não foi criado automaticamente. Porém se criar você já vai ver. No meu caso eu ainda não tenho o arquivo .htaccess, então eu não consigo acessar ele. O que eu vou fazer é vir do lado da esquerda e clicar no botão novo arquivo. Vou clicar. Ele vai abrir um pop-up no meio da tela. E ele vai falar escreva o nome do novo arquivo. O que eu vou fazer aqui é simplesmente vir onde está escrito o novo arquivo. Vou clicar, dar um ponto. E vou editar a palavra .htaccess. Então eu vou editar a palavra .htaccess. Tem que botar um ponto na frente pra opcionar .htaccess. Vou vir do lado da direita e vou clicar em criar. Aqui ao criar ele já vai abrir a área de edição. Então você já pode utilizar o .htaccess. Aqui só por exemplo eu vou vir do lado da direita e salvar. E vou fechar no lado da esquerda. Caso no seu computador você acesse o gerenciador de arquivos. E tem aqui .htaccess. Transparente basta você clicar e vir do lado da direita. E clicar no botão edit pra abrir edição do arquivo .htaccess. E agora você já conseguiu acessar o arquivo .htaccess. E você pode colocar o código que você quiser aqui dentro. Se você tiver um WordPress ele já vai ter vários códigos escritos aqui. Como eu criei do zero ele está vazio. Mas esse arquivo .htaccess você pode colocar o comando que você quiser. E aqui no canal Rochaubi eu tenho vários tutoriais de .htaccess. Ensinando vários comandos e macetes pra sua hospedagem. E depois de você colocar o comando que você quiser. Basta vir do lado da direita e clicar no botão salvar. E com isso você já aprendeu corretamente. Como acessar o arquivo .htaccess da sua hospedagem aqui na Hostinger. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.